Olá, domingueiras e domingueiros, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é dia de listas e a nossa lista do episódio traz algumas das melhores versões de músicas dos Beatles por artistas de soul music, funk e R&B. Isso mesmo, porque os Beatles foram muito influenciados pela música de Chuck Berry e Fats Domino, pelo blues, pelo rock americano e até mesmo pelo som da Motown, como eles mesmos declararam várias vezes. E o som deles também conquistou a juventude negra da época. Entrevistados nossos, como o DJ Gunn Nasterney, contaram que as músicas dos Beatles eram parte das playlists dos primeiros bailes Black, na transição do som das orquestras para o som dos equipamentos. E muitos artistas negros gravaram versões de músicas do quarteto de Liverpool, apimentadas com uma pegada mais bluesy, funk, soul, jazz ou R&B. São essas versões que nós vamos curtir juntos agora, no primeiro bloco do nosso episódio. E no segundo bloco, nós faremos uma homenagem a Marco Matole, grande compositor, produtor e músico brasileiro que faleceu recentemente. Vamos reproduzir um trechinho da entrevista que tivemos a honra de fazer com ele no nosso episódio 17. Espero que gostem e se quiserem, procurem ouvir a entrevista completa. Não por nós, mas por Matole, que merece ter seu trabalho e sua história cada vez mais conhecidos e reconhecidos. Vamos começar a nossa lista com uma versão que, na verdade, tecnicamente não pode ser chamada de cover, porque foi a primeira gravação dessa canção. Quem gravou primeiro a clássica Let It Be de Lennon e McCartney foi a rainha Aretha Franklin. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let It Be And when the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer Let it be For those that may be hard There is still a chance that they will see There will be an answer Let it be Let it be Let it be Let it be There will be an answer Let it be Let it be Let it be With powers and wisdom Let it be Let it be É verdade amigos e amigas desse podcast Depois de escrever Let it Be Paul McCartney ligou para Jerry Wexley Da gravadora Atlantic Pedindo para Aretha Franklin Gravar uma versão da canção A música foi gravada E entrou no álbum seguinte de Aretha The Girls in Love With You Lançado em janeiro de 1970 E quem diria que não é uma música gospel Se não fosse a versão dos ingleses Os Beatles só lançaram sua gravação em março daquele ano Em single O curioso é que Aretha incluiu a música no álbum Mas não quis lançá-la como single Apesar dos pedidos da gravadora E quando os Beatles lançaram a canção E ela fez muito sucesso Mandaram uma notificação judicial para a gravadora Atlantic Determinando que a versão de Aretha Não poderia ser lançada como single Uma medida sem efeito, é claro Porque a própria Aretha já tinha tomado essa decisão Mas, enfim Isso não quer dizer que houve alguma treta Entre Aretha e os Beatles Tanto que, depois Aretha gravou outras versões de músicas do quarteto Como The Long and Riding Road Que está no álbum Young Gifting in Black Sobre o qual falamos no nosso episódio 18 Com os melhores álbuns cinquentinhas de 2022 E como The Fool on the Hill Outro exemplo de como Aretha Toma conta de uma música quando a grava Day after day Alone on a hill The man with a foolish grin is keeping perfectly still Nobody wants to know him They can see he's just a fool He never gives an answer But the fool on the Hill Sees the sun going down In the eyes and dead Sees the world Spinning round Na abertura Eu falei dos artistas negros Que influenciaram os Beatles E citei nominalmente Fats Domino Pois quando este morreu Paul McCartney postou uma homenagem no Twitter Chamando Domino De grande pianista de rock'n'roll Que nos influenciou em nosso começo em Liverpool E também afirmou que sua voz Seu jeito de tocar piano E seu estilo musical Foram uma grande influência para nós Paul ainda escreveu que Enquanto um dos meus cantores de rock favoritos Eu me lembrarei dele E sempre pensarei em como ele piscava os olhos Bom, depois de toda essa reverência Vamos ouvir uma canção dos Beatles Com Fats Domino Uma canção bem rock'n'roll Com um dos responsáveis pelo desenvolvimento desse gênero musical Com Fats Domino Música Agora, por falar em um dos fundadores do rock'n'roll Vamos ouvir outro deles E sua particular versão para I Saw Her Standing There Trata-se de Little Richard When she was just 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 You know what I mean And the way she looked Way beyond compare Oh yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. A próxima versão é de The Meters, importantíssima banda funk de Nova Orleans, responsável por clássicos do gênero como C.C. Strutt. Essa versão de Come Together que vamos ouvir está no álbum Kickback, que reúne 14 gravações que na verdade são sobras de material feito para dois álbuns anteriores da banda, com covers também dos Rolling Stones, Hank Williams e Neil Young. O que eu acho legal aqui é que Come Together continua com sua pegada roqueira de sempre, mas o arranjo e o vocal dão uma incrível personalidade de blues e funk para a versão. Escutem e depois digam se concordam comigo. Come Together que vamos lá. Come Together que vamos lá. Come Together que vamos lá. Em 1974, durante uma coletiva de imprensa, perguntado sobre o artista contemporâneo de que ele mais gostava, George Harrison respondeu, Smokey Robinson, eu gosto loucamente de Smokey Robinson. No ano seguinte, em outra entrevista, Harrison disse, eu sou um grande fã de Smokey Robinson, simplesmente porque musicalmente ele é tão doce, ele faz você se sentir tão bem, ele faz com que eu me sinta bem, enquanto muita música que eu escuto, que é música popular, me deixa tenso. George, aliás, até escreveu uma música em homenagem a seu ídolo, chamada Pure Smokey, que ele lançou em um álbum de 1976, chamado 33 and a Half. Mas estamos aqui para ouvir versões dos Beatles, então agora é a vez de Smokey Robinson e The Miracles com And I Love Her. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I 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 love her too. She gives me everything I had to end I need. I love her too. And I love her too. A love like ours Would never die As long as I had you near As long as I had you A admiração por Robinson não se limitava a George Harrison. Muitos dizem que o estilo de harmonização vocal dos Beatles foi aprendido diretamente dos Miracles. Em uma entrevista para a revista Rolling Stone, Paul McCartney disse que Smoke era como um deus aos nossos olhos. No mesmo artigo, a revista afirma que essa divina presença de Smoke pode ser percebida no álbum With The Beatles, que traz um cover da banda para You Really Gotta Hold On Me, canção dos Miracles. E traz ainda canções de John Lennon, como Not A Second Time, que o próprio Lennon afirmou ser ele tentando soar como Smoke Robinson. Como Smoke foi um dos construtores do chamado Som da Motown, Vamos ouvir outro grupo representante da gravadora de Detroit, The Four Tops, com Michelle. E um outro show de harmonização. Michelle, Mabel, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, 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 pembé ya que vos très violões a très violões a très violões a très violões a. I love you, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say Until I find a way I will say the only words I know that you'll understand My Michelle My well These are words that go together well My Michelle I need you, I need you, I need you I need to make you see Just what you mean to me Until I do I'm hoping you will know What I mean My Michelle Vamos ouvir agora mais um cover dos Beatles por um dos expoentes da gravadora Motown Mas não é de qualquer canção que vamos falar Mas da favorita do próprio Paul McCartney entre suas composições Yesterday E mais, a versão dessa música que também é a regravação favorita do autor Uma canção que foi regravada por nomes como Frank Sinatra, Elvis Presley e Ray Charles Mas numa entrevista para o programa de TV Late Show de Stephen Colbert O próprio McCartney afirmou que tem sua versão favorita de Yesterday Na voz de Marvin Gaye Oh, yesterday Oh, my troubles seem so far away Now I need a place to hide away Oh, I, I believe in yesterday Suddenly Suddenly People, I ain't half the man I used to be, no There's a heavy, heavy shadow over me Yesterday Came all too suddenly Oh, why did she Have to go I don't know Tell you, I don't know The little girl wouldn't say Ooh I must have, must have said Something wrong Now I long, long, long For yesterday Aliás, se você quiser Além da playlist desse episódio Você pode procurar o álbum Motown Meets The Beatles Em qualquer plataforma de streaming Para curtir um pouco mais dessa influência de duas mãos E para encerrar o capítulo Motown de versões dos Beatles Eu não poderia deixar de incluir o mestre Steve Wonder Com We Can Work It Out We Can Work It Out We Can Work It Out Think of what you're saying You can get it wrong And still think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out And get it straight Or say goodnight We can work it out We can work it out Life is very short And there's no time And there's no time And there's no time For singing, fighting my friends I have always thought That it's a crime So I will ask you once again Try to see things my way Only child will tell you if I'm right Or I am wrong Why are you saying it in your way That's good We might fall apart Before we go Vamos então para outro cover de importância histórica Hey Jude é um dos muitos clássicos dos Beatles Uma música icônica com clima pra cima Sonoridade muito marcante Um coro inescapável de nananana no final Lançada em 1968 Se mostrou um desafio pra qualquer um que quisesse regravá-la Esperava-se que demoraria anos pra alguém ter a ousadia de fazer isso Pois no mesmo ano Ainda 1968 Wilson Pickett fez isso Uma versão rascante e poderosa Com a ajuda de Dwayne Allman na guitarra Tratando a canção com respeito Mas sem medo de lhe dar uma personalidade própria Sobre a participação de Dwayne Allman nessa gravação, aliás Eric Clapton afirmou Vejam bem, eu falei Eric Clapton Eric Clapton afirmou Até hoje eu não ouvi melhor guitarra de rock Tocando num disco de R&B Esta é a melhor Hey June Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember to let it in your heart Then you can start To make it better Hey June Hate you Don't be afraid You were made Made To go out and get her The minute You let her under your skin Then you begin To make it better To make it better To make it better Anytime you feel the pain Need to refrain Don't carry the world Upon your shoulder Or you know that it's a fool A place To do By making the world A little bit colder E a Motown Não foi a única gravadora norte-americana De música negra Cujo som teve influência Sobre os Beatles A gravadora Stacks Berço do Soul de Memphis Lançou em 1965 O álbum Otis Blue Otis Redding Sings Soul Foi um enorme sucesso E entre as canções Estava a primeira gravação Da música Respect Que depois ficaria famosa Na voz de Aretha Franklin George Harrison ouviu a versão de Otis E alguns meses depois Ele entrou em estúdio Para a gravação do álbum Rubber Soul Em uma entrevista de 1977 Ele disse que Quando Paul escrevia uma canção Costumava chegar com tudo pronto Dizendo o que cada um deles Deveria fazer Mas em Drive My Car Uma das canções desse álbum Harrison disse que apenas Estava tocando a linha de guitarra De Respect Na versão de Otis Redding E Paul seguiu no baixo Depois eles colocaram A parte principal da canção deles Sobre essa base Ele conseguiu mudar O padrão de trabalho De Paul McCartney Graças a gravação de Otis Redding Vou confessar uma coisa Para vocês Eu ouvi as duas gravações E talvez por não ser músico E não entender nada Sobre tocar um instrumento Fui absolutamente incapaz De reconhecer o que George Harrison descreveu Mas se ele disse isso Quem sou eu Para contestar, né? E afinal Essa história Me ajuda a mostrar A influência direta Também do Soul de Memphis Da Starks Sobre os Beatles E é isso Que interessa aqui, certo? Assim Como o Redding Influenciou os Beatles Ele também gravou Uma composição do grupo Adicionando o seu Molho da Starks Ele escolheu Daytrooper I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out She took me I'm out Yes, she did And then she Teased me a little bit She told me She was Loving Teased me a little bit Y'all I'm out But I take The easy way out Girl I said I got a good reason I'm not I'm gonna Take the easy way She was A day To move Girl She gave me One great ticket Yeah, y'all It was so So many Long I found I found Yes, I did Listen to me Let me Tell your Girl She gave me A hard time Everything About the girl Is good Reason To I'm gonna Take the easy The way I'm I said I got a good Reason Girl I'm gonna Take the easy The way She was A day Na sequência Sem muita explicação Eu quero apenas mostrar pra vocês Canções dos Beatles Em versões jazzísticas E em vozes excepcionais Primeiramente Sarah Vaughan Com a lindíssima Blackbird 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 singing In the dead of night Take those broken wings And learn to fly All your life You were only waiting For this moment To arise Blackbird Blackbird singing In the dead of night Take those sunken eyes And learn to see All your life You were only waiting For this moment To arise Blackbird fly Blackbird fly Into the light Of a dark black night Blackbird fly 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 Blackbird sing In the dead of night Take those broken wings And learn to fly Blackbird fly All your life You were only waiting For this moment To arise Blackbird fly Blackbird fly Into the lights Of a dark black night Blackbird fly Well Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Ouçam agora outra dama do jazz, Carmen McRae, com Carry That Way. A lula do jazz, Carmen McRae, com Carry That Way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, my darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smiles await you when you rise. Sleep, my darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Boy, you're gonna carry that weight. Carry that weight a long time. Boy, you're gonna carry that weight. Carry that weight a long time. E para encerrar a sequência com uma outra grande voz, uma versão que é tão clássica quanto a original. Nina Simone e Here Comes the Sun. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Little darling, it's been a long cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. E vou parar por aqui para esse episódio não ficar gigantesco. Há muitas outras excelentes versões de músicas dos Beatles por artistas negros. Você pode ouvir as músicas que mostramos aqui neste primeiro bloco e muitas outras mais na playlist domingueira do episódio, que você encontra no Spotify. Para encerrar, vamos com Earth, Wind & Fire e sua versão Beatles para Baile Black de Got To Get You Into My Life. Nós já voltamos. Tchau. 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 Somos o primeiro bloco em clima de baile e vamos continuar nesse clima, porque apesar de ser uma homenagem a alguém que nos deixou recentemente, falar de Marco Matolli sem associar a baile, dança, alegria e diversão é impossível. Vamos mostrar agora um pequeno trecho do nosso episódio 17, em que entrevistamos esse músico excepcional, fundador do Clube do Balanço, produtor de grandes artistas do samba paulista e um dos responsáveis pelo ressurgimento do samba rock nas pistas de baile de São Paulo no começo dos anos 2000. Para começar, vamos ouvir como o Matolli respondeu quando eu perguntei a ele se ele tinha frequentado, se ele costumava ir nos bailes black da época do final dos anos 70, começo dos anos 80, se ele ia no Shake Show, Zimbábue e os bailes de equipe em geral. Vamos lá. Isso é uma história que eu conheci depois, porque a minha realidade, a minha família é muito distante disso, é muito distante da música, é muito distante da cultura negra. Sou filho de italianos, dois jovens italianos que chegaram aqui em 50, 50 e pouco, para tentar a vida na América do Sul. E eu conheci essa história toda, na verdade, quando eu já tinha uma banda que se chamava Guanabaras, exatamente ali, quando eu já tinha meus 20 e poucos anos de idade. E eu fui descoberto pelo Marquinho Silveira, pelo Bené Alves, pela Gleide Xavier, que tinha um programa na Band FM. Na época eu tinha a Demotape, você lembra que você fazia as fitinhas cassetes, né? Eu nunca tinha feito nada profissionalmente na música, né? Só tinha essa banda que a gente adorava música brasileira, adorava o Jorge Ben, e a gente já fazia ali uma brincadeira misturando o samba com uma tentativa de... com pop, com uma coisa que acontecia na época. Isso foi parar no ouvido do Marquinho Silveira, ele falou, nossa, você faz samba rock. Muito prazer, Marco Matoli, né? Aí que você descobriu. Aí que eu descobriu. Foi aí que ele me colocou numa coletânea, que se chamava no Bares da Vida, né? Onde é a minha primeira participação profissional, minha primeira participação fonográfica. E pra divulgar essa coletânea, ele levou a gente pra todos esses bailes, pro Chopapo, pra esses imensos bailes, onde eu tomei contato com essa história, com esse incrível universo do baile negro, do baile black paulistano, né? Foi aí que começou. Aí que começou tudo. E essa primeira gravação já foi o Correndo ao Encontro dela, né? Já foi o Correndo ao Encontro dela. Onde eu falo... O que é já essa linha de... Já é o samba rock, saiu como um samba rock, né? Eu falo que eu mirei não sei aonde e acertei onde eu nem imaginava, com o Correndo ao Encontro dela, né? Foi onde abriu todo o meu caminho aí. Ligerinho, vamos ao encontro dela O meu amor me ligou Dizendo que está com saudades E me pedindo pra eu ir Correndo ao encontro dela Eu vou voando Mas quando eu me encontro com ela O tempo passa depressa E já é hora dela ir embora Quando ela vai embora É como se o sol estivesse seguro Porém a noite também é dela E nela sonho com você Pois apesar de sozinho Eu sei que no mundo tem alguém Que pensa em mim com amor E que me liga quando quer me ver Quando ela não me telefona É como se nuvens cobrissem o céu Eu ouço o barulho da chuva caindo Um sonho acordado em você E no primeiro álbum do Clube do Balanço Vocês fizeram uma espécie de homenagem A toda essa história do samba rock Vocês gravaram Mané João, do Erasmo Carlos Suaveja Crioula, do Bebeto Teve a participação do Luiz Wagner E ao mesmo tempo Vocês chamaram para participar Uma turma que estava ali trabalhando Numa espécie de ressurgimento Ou renascimento Ou renovação do samba rock Paula Lima, Seu Jorge, Simoninha A ideia foi essa mesmo? Esse é o espírito? Misturar tradição e renovação? Sim, foi super esse o espírito Até porque O Clube do Balanço tem essa origem Eu lembro que eu levava O gringo, o peixe Eu levava ele lá no baile Da Duque de Caxias Ali do Green Express Não sei se você chegou a conhecer Que lá no fundo tinha a loja do Tony Hitz E era um lugar Que era esse ambiente Do baileiro paulistano E a gente Enquanto músicos ali Pensando em fazer alguma coisa juntos O que encantou eles O que me encantava Era o altíssimo nível musical Desses bailes Porque tocava Tocava coisas maravilhosas Tinha um momento do Charme Um momento do Black Mas o momento do samba rock Que o pessoal dançava Tocava Jimmy Smith Tocava Aniceto do Império Tocava uma bossa eletrônica Um Ray Charles Tocava um samba Um samba lanço Do Ed Lincoln E era um repertório Muito rico Muito interessante Musicalmente E já no meu trabalho solo Eu já tentava Incorporar muito Dessa linguagem E nessa época Eu tava um pouco desencantado Com o meu trabalho solo Porque não aconteceu nada Absolutamente Com esse disco Que eu lancei em 95 96 Eu falei pra essa turma de amigos Olha gente Eu parei com esse negócio de música Eu agora vou trabalhar Só ali em estúdio Que sempre foi uma área Que eu trabalhei muito Que eu transitei muito Que era com produção musical Com técnica de estúdio Eles falaram Não, não Mas vamos manter O núcleo musical nosso Só por diversão Onde a gente toca Esse repertório Que a gente gosta do baile Vamos lá Vamos tocar de domingo Eu falei Não posso tocar Durante a semana Que eu trabalho Não, de domingo Vamos achar um lugar Pra gente tocar Pra gente A gente tira essas músicas Que os DJs do baile Nostalgia tocam E a gente faz um repertório Só pra gente curtir Tirar A gente era muito amarrado Na sonoridade antiga De como era gravado Então foi quase como E é por isso que me surgiu Esse nome na época De clube do balanço Porque o que é um clube Edivaldo? Um clube é uma reunião De aficionados De alguma coisa Sei lá O clube do Opala É um monte de gente Que gosta de Opala E se encontra Pra ficar curtindo o carro Clube do Choro É um monte de gente Que gosta de Choro Se encontra ali Pra tocar Choro Eu falei Pô gente Vamos fazer o clube do balanço Vamos se encontrar ali Pra tocar balanços Pra reunir também os DJs Que a gente tinha Um grande amigo DJ O Renato Bergamo O Cláudio Costa O falecido Cláudio Costa A gente chama eles Pra discotecar E a gente faz um clube De admiradores Dessa cultura Muito obscura E quase que era uma coisa Pra iniciar dos paulistanos Que era o Samba Rock Porque você lembra Que em 98 O Samba Rock Ninguém falava de Samba Rock Fora do gueto Do universo periférico De cultura Eu falava Ah, eu toco Samba Rock Pra turma que não conhecia Esse universo O que é Samba Rock? O Samba Rock era uma coisa Muito desconhecida Então a gente criou Um clube de curtidores Do Samba Rock No domingo Porque eu só podia trabalhar Eu só podia tocar de domingo Porque eu era um cara Que trabalhava Aí a gente criou A domingueira de Samba Rock Do Graziadio E foi um sucesso Isso a gente tá falando De 2000 E nesse clube De aficionados Do Samba Rock Porque não era uma banda Era um clube Colava DJ Colava o Renato Colava E colava um monte de gente Que curtia esse estilo Que eram os filhos Do Simonar O Max e o Simoninha O Seu Jorge Que não era o Seu Jorge Era um cara Do Farofa Carioca Que quando passava Por São Paulo Passava por lá A Paula Lima Que é minha amiga Muito antes disso Porque ela cantava Porque ela cantava com o Taíde O Luiz Wagner Que é um grande amigo meu Desde 93, 94 Que era um cara Que sempre me ajudou Muito a teorizar Sobre essas Essas filosofias Da negritude Sudestina E começou a colar O Marco Ribas Uma hora começou A ficar tão famoso Que veio o Bebeto Do Rio de Janeiro E veio ver essa turma E convidou a gente Pra acompanhar ele É um clube Era um clube De encontro Então esse é o começo Por isso que o Clube do Balanço Ficou uma coisa tão forte Porque é uma coisa De coletividade De encontro Não é uma banda É mais do que uma banda É uma ideia Samba, ba, samba, bem Samba, bom, dindom Sacode mesmo no swing deste som Samba, ba, samba, bem Samba, dindom Misturando jazz Samba e rock and roll Samba, ba, samba, bem Samba, bom, dindom Sacode mesmo no swing deste som Samba, ba, samba, bem Samba, dindom Misturando jazz Samba e rock and roll Este som tem swing Tem balanço Eu não me canso E danço sem sair do tom A gente vai sacudindo as cadeiras De qualquer maneira No samba do bom E a gente vai sacudindo as cadeiras De qualquer maneira No samba, bom, bom Samba, ba, samba, bem Samba, bom, dindom Sacode mesmo no swing deste som Samba, ba, samba, bem Samba, dindom Misturando jazz É isso, domingueiro e domingueiro Espero que tenham gostado da nossa lista E da nossa homenagem Este foi um episódio com músicas De um grupo de quatro jovens brancos ingleses De origem humilde Mas que foram influenciados Pela música negra dos Estados Unidos E fizeram música para dançar Música universal Que embalou bailes negros no Brasil Embalou romances do mundo inteiro E vem cantando gerações e gerações Esta lista é também Uma homenagem particular Ao aniversário este mês Da minha beatomaníaca favorita Se você gostou Compartilhe com seus amigos E demonstre seu apreço No seu tocador de podcasts preferido Curtindo ou favoritando domingueira E avaliando nosso podcast no Spotify Dando lá as estrelinhas Que você achar que merecemos No Youtube Se inscreva no canal do Portal R7 Onde também pode curtir No nosso podcast E se assinam o Play Plus Também estamos por lá É isso aí Nós ficamos por aqui Para encerrar Eu vou deixar vocês com uma música Que de certa forma Une os dois blocos Desse episódio Uma música de Paul McCartney Que de forma improvável Porque como já dissemos O próprio Matoli já disse Na entrevista dele E outros entrevistados nossos disseram Samba rock não é um ritmo Samba rock é um jeito de dançar E essa música virou um clássico Do samba rock Sim, uma música de Paul McCartney Que virou um clássico Do samba rock Curtam aí Check My Machine E nós ficamos por aqui Esse é o Domingueira Podcast Eu sou Edivaldo Nunes E te espero no próximo episódio No, 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 no Pigs and stones may break my bones But names will never hurt me Check My machine Check Check My machine Check My machine My machine Come on Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau